Olá, bom dia. ProSul, direto de Cartagena das Índias, na Colômbia, as informações sobre o Fórum para o Progresso e Integração da América do Sul. O vice-presidente já está no país para participar do encontro. O objetivo é intensificar o diálogo interno e as relações econômicas entre os países sul-americanos. Novo sistema Renave impede clonagem de veículos novos. Tecnologia vai ajudar no combate a golpes e garante mais segurança. 20 anos do passe livre. Programa garante passagens gratuitas para pessoas carentes e com deficiência e já beneficiou mais de 1 milhão de pessoas. Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. O Brasil em Dia está começando. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O vice-presidente Hamilton Mourão já está na Colômbia, onde vai participar do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul, o ProSul. Quem tem mais detalhes é a enviada da TV Brasil, Márcia Fernandes. Sede do Império Espanhol nas Américas, a histórica Cartagena das Índias foi escolhida para sediar o ProSul, o Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul. O grupo foi criado no ano de 2019 com o objetivo de renovar e fortalecer a integração das nações da América do Sul. O Fórum substitui a União das Nações Sul-Americanas, antigo Nassu, que estava sem secretário-geral desde o ano de 2017. Além do anfitrião, o presidente colombiano Ivan Duque, também estarão aqui o vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, além de representantes de outros países da América do Sul, como Chile, Equador, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname. O vice-presidente Hamilton Mourão conversou com exclusividade com a TV Brasil e explicou quais são as expectativas para esse fórum. Todo organismo multilateral tem uma importância nesse mundo que nós estamos vivendo, porque é uma forma que se tem de buscar soluções para problemas que são comuns. O ProSul nasceu em 2019, tendo três vetores muito importantes, que é a questão da promoção do Estado de Direito, que é um dos pilares fundamentais da nossa civilização ocidental, a questão da democracia, dos direitos humanos. E, a partir daí, se passou a haver uma integração em temas como saúde, como segurança e defesa, infraestrutura, a própria questão da Amazônia. Então, toda vez que os presidentes e seus representantes sentam para debater sobre assuntos dessa natureza e buscar soluções comuns, se termina por haver uma consertação e que permite uma integração maior dos nossos países aqui na América do Sul. E a Márcia Fernandes preparou uma reportagem sobre as semelhanças entre Brasil e Colômbia, as relações comerciais entre os países vizinhos e também mostra como vivem os brasileiros que estão por lá. Vamos acompanhar. Brasil e Colômbia, países diferentes, história e idiomas diferentes, mas com costumes parecidos. Num passeio pelas ruas de Cartagena, cidade litorânea banhada pelo Mar do Caribe, é possível perceber semelhanças, como a paixão pelo futebol, a fé e a religiosidade, a comida farta, de sabores e cores. E a paixão pelo café. O Brasil é o maior produtor do mundo. A Colômbia ocupa o terceiro lugar, atrás do Vietnã. Apesar de serem grandes produtores, os colombianos apreciam o café brasileiro. De janeiro a setembro do ano passado, foram 814 mil sacas de café verde vendidas aos colombianos. 3,8% do total de exportações do Brasil para o país. E o volume de compras tem crescido ano a ano. Os produtos mais exportados do Brasil para a Colômbia são os veículos, sejam eles de passeio ou de carga, as peças de automóveis e pneus. Juntos, todos esses bens representam mais de 20% de tudo que o Brasil vende para cá. A Colômbia vende para o Brasil ulhas, um tipo de carvão que é usado na indústria para a produção de piche, tintas e produtos de limpeza. Também vende PVC, insetizidas, formicidas e herbicidas. Nos últimos anos, o número de empresas brasileiras instaladas na Colômbia cresceu. Hoje, são 102. Segundo a Apex Brasil, a Colômbia é o segundo destino de interesse para a internacionalização de empresas brasileiras. Uma amizade que supera as trocas comerciais e alcança as ruas e o povo. Achei bem parecida com alguma cidade histórica lá do nosso Brasil. Somos países humanos. Em entrevista ao programa de Rádio à Voz do Brasil, o ministro das Relações Exteriores falou da importância da participação do Brasil na OCDE, que reúne países com as economias mais avançadas do mundo e em desenvolvimento. Na última terça-feira, o Conselho da Organização convidou o Brasil para iniciar o processo formal de ingresso na instituição. A entrada do Brasil no OCDE, ela representa um selo de qualidade, mas mais do que isso. Quer dizer, que nos ajudará a trazer investimentos estrangeiros, que ajuda a criar um ambiente de negócio muito mais favorável, aumentando a já grande segurança jurídica que o Brasil tem hoje. Mas, sobretudo, atende, eu acho, hoje em dia, a reclamos da sociedade brasileira, de maior transparência, de uma melhor governança pública, de formas muito efetivas de combate à corrupção. Várias cidades brasileiras já atualizaram as legislações locais para facilitar a implantação da internet 5G. São elas Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Natal, Palmas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Aracaju e Boa Vista. Segundo o Ministério das Comunicações, a nova tecnologia exige maior número de antenas e, para atender a demanda, é necessário que os municípios adaptem suas normas à Lei Geral das Antenas, que trata da infraestrutura de telecomunicações no país. A partir de agora, veículos novos vendidos em concessionárias deverão ser registrados no sistema Renave Zero Kilômetro. As concessionárias deverão informar eletronicamente, na saída do estoque, o número da nota fiscal e o documento do comprador. A iniciativa deve impedir fraudes. Todos os veículos novos vendidos nas concessionárias, a partir de agora, terão que ser registrados no sistema Renave Zero Kilômetro. A tecnologia, criada pela Secretaria Nacional de Trânsito, em parceria com o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, vai aumentar a segurança para as empresas e também para os consumidores. A novidade é que, no momento da venda do automóvel, a concessionária informará diretamente ao DETRAN, os dados e informações de CNPJ ou CPF e da nota fiscal, diretamente aos DETRANS estaduais. Isso vai evitar fraudes no primeiro emplacamento e vai permitir um fluxo muito mais rápido nesse processo para o cidadão. Além da nota fiscal, o consumidor que comprar um veículo zero quilômetro vai sair da concessionária já com a autorização para transferência de veículo eletrônica. Só com esse documento será possível emplacar o veículo. A única exceção é para carros com venda direta das montadoras ou que ainda vão passar pela montagem da carroceria. Para esses veículos, o cadastro será feito ao longo do ano. O sistema é obrigatório para todos os revendedores de veículos zero quilômetro. O processo é simples e rápido e a adesão é gratuita. Para que as concessionárias possam acessar o sistema, é necessário fazer o credenciamento por meio da plataforma Credencia, disponibilizada pelo SERPRO. E, a partir de então, ela realizará essa comunicação das informações necessárias para o emplacamento desse primeiro veículo. Janeiro é o mês da conscientização sobre os cuidados e a prevenção da ranceníase. É um alerta do Ministério da Saúde para o diagnóstico e o tratamento precoces, que são essenciais para diminuir a transmissão da doença. A ranceníase é transmitida principalmente através das vias respiratórias após contato prolongado com pessoas infectadas. A doença infecciosa pode passar por um período de incubação de 3 a 5 anos. Por isso, é preciso ficar alerta aos sintomas. Surgiu uma lesão de pele que não está se resolvendo com outras medicações, que aparece uma dormência. Ou então, uma área da pele que pode até não ter lesão, mas uma área com alteração de sensibilidade, é um sinal de alerta. A ranceníase tem cura e não deixa sequelas se tiver o diagnóstico precoce. O jardineiro Francis Naldo não teve essa sorte. Em 2004, descobriu que estava no grau 2 da doença. Fez tratamento, se curou, mas ficou com sequelas, danos neurológicos e atrofia muscular nas mãos. O jardineiro continua sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar no Hospital Universitário de Brasília. Na fisioterapia, ele recebe aplicação de laser para regenerar os nervos e aliviar as dores. São melhores, né? Então, no tratamento não posso parar. A fisioterapia vai conseguir tratar as regiões que ainda não têm uma perda crônica, que a gente fala, e prevenir aquelas que ainda ficaram, né? As funções que ainda existem. E para quem pensa que ranceníase é coisa do passado, está enganado. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, são diagnosticados todos os anos cerca de 30 mil novos casos. Um dado alarmante e preocupante, o que comprova que a ranceníase permanece como um problema de saúde pública. Dados apontam que o Brasil é o segundo país do mundo em números de casos de ranceníase, perdendo apenas para a Índia. Daí, a importância de a população buscar mais conhecimento sobre a doença e as formas de prevenção. A mídia nos permite isso, né? A gente não tem só a televisão. A gente tem a internet, a gente tem os grupos, a gente tem as redes sociais. Então, isso nos permite falar de ranceníase que não seja só pela televisão. Em 20 anos, o passe livre do governo federal já emitiu mais de um milhão de documentos. O programa garante a gratuidade nas passagens de ônibus, barco ou trem entre os estados para pessoas carentes e com deficiência. Igor é cego e desde os cinco anos de idade, conta com o passe livre para fazer viagens interestaduais. O passe livre é de suma importância e traz ainda mais o nosso direito de ir e vir de forma igualitária. Só em 2021, 70 mil pessoas receberam a carteirinha emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O passe livre é um benefício devido às pessoas com deficiência carentes, que completou 20 anos de concessão e também atingiu a impressionante marca de um milhão de credenciais emitidas, com validade de três anos, podendo, a critério do beneficiário, ser renovado após esse período. Tem direito ao benefício pessoas de baixa renda comprovada e com deficiência física, mental, auditiva, visual, doença renal crônica ou ostomia. Elas podem usar o passe livre para fazer viagens interestaduais de ônibus, barco ou trem. Para isso, a média da renda mensal deve ser de até um salário mínimo por pessoa da família. O benefício também pode ser concedido a uma acompanhante, desde que a necessidade esteja incluída no relatório médico. O pedido de passe livre é feito pela internet, na página da ANTT, e também há um ponto de atendimento presencial na rodoviária de Brasília. É preciso ter em mãos atestado o relatório médico padrão do passe livre emitido há, no máximo, um ano. Uma foto 3x4 colorida, com fundo branco, e a cópia do documento de identificação. O prazo de análise dos documentos é de 30 dias. O Brasil em Dia termina aqui e nos acompanhe também pelas redes sociais. Ótima quinta-feira. Tchau. Tchau. Tchau.